Eu tenho esse celular que eu uso a mesma capinha há três anos. O problema é que a capinha quebrou e o encardido não sai. Então eu fui comprar outra, mas como o telefone saiu de linha, quase que não tem mais. Só achei um vendedor que tinha uma cor e não combinava com o meu figurino. Parti para uma técnica de pintura que vi na internet para tingir com papel crepom. Você picota o papel, faz um sanduíche com a capinha dentro de um pote de vidro e usa água fervendo para transferir a tinta. Mas essa técnica eu só vi com capinha transparente e nunca com silicone opaco. Meu medo, além de não funcionar, era transformar a capinha em um chiclete incomestível. Joguei a água fervendo e ela começou a se contorcer. Fechei e agora é só esperar. Esperar, esperar, esperar. Enquanto esperava, resolvi fazer qualquer coisa para controlar minha ansiedade, já que o vendedor só tinha uma capinha aí dessa cor. Meus filhos passaram na hora, chamei eles para gravar comigo, mas não entenderam o que eu estava fazendo na sala. Para minha surpresa, até que funcionou, mas o crepom preto deixou a capinha roxa. Quem gostou foi a patroa. Agora eu preciso mais do que nunca do seu joinha para me ajudar a comprar outro celular. Eu preciso mais do que nunca do seu joinha. Tchau.